E aí pessoal vamos dar início aqui o nosso comidinho tá isso aqui é a carne seca que a gente fez aqui caseira tá bom para quem não acompanhou ainda tem aí nos vídeos do Pedrão e vamos pegar aqui olha como é que ficou bonito e agora vamos pegar aqui dois pedaços aqui bem generosos dessa dessa carne seca que a gente fez aí ó a gente reserva eu vou cortar ela em pedacinho né e já tô com a água preparada aqui com água quente tá vou dessalgar ela e aqui o aipinha eu já tenho aqui a água fervendo também ele tá congelado então aqui eu tenho mais ou menos um quilo e meio de aipinha tá eu vou botar aqui aqui no fervendo cozinha tudo se montando tá beijado vou cortar aqui então a carne seca então pessoal aqui ó já cortei cubinhos né tiras aqui também olha como é que ficou bonito nossa carne seca feita em casa tá aí o que que eu vou fazer aqui para não prolongar muito vídeo tá bom eu vou dessalgar ela e vou ferver por 50 minutos fogo médio tá bom vou dessalgar aqui cinco vezes escaldar cinco vezes na sexta água eu vou botar fogo médio ela para ferver 50 minutos fogo ó fogo médio pode botar fogo médio e aí e aí e aí e aí galera aqui ó o seu molho já tá pronto deixei aqui um detalhe não deixei ela cozinha muito que eu quero uns pedaços assim ó inteiros e aí e aí tá macio tá mas eu vou queira uns pedaços desse inteiro para para fazer tá bom então aqui já tá pronto vou desligar e vou montar agora aqui nossa montanha e aí eu tenho uma camada de aipim por baixo e já coloquei o queijinho que eu estou usando aqui o prato tá mas aí você pode usar da sua preferência aí sem problema e aí os pedaços aqui e a nossa carne seca Uma bela camada Certo? O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos pegar aqui Esse empim que sobrou Esse empim que sobrou E nós vamos incorporar aqui no molho Tá? Então pessoal Isso aqui eu queria mostrar pra vocês O que eu coloquei aqui? Coloquei um pouco da água do empim E coloquei o empim também Naquele restante de De carne seca que tinha Porque aqui a gente não come escondidinho Assim, o pessoal não gosta Do escondidinho E seco Muito seco, tá? Então Uma dica aí pra quem também não gostar Esse aqui a gente vai colocar aqui por cima Agora Pessoal, vamos finalizar aqui Aqui, ó Como é que ficou? Aqui não tem muito mistério É esse aqui Tá? Chegou isso, tá? Isso tá bom É outra É outra história Vai fazer isso aqui, ó Certo? Nota que ele aqui Ele tem Com os pedacinhos de aipim Um pedaço de carne seca também Vamos cobrir aqui com o queijo Tá? Vai ficar pouco queijo Tirar aqui Enfim Enfim Faltou uma fatia de queijo Mas faz parte do jogo Tá bom? Isso aqui, ó Eu não vou nem levar pro forno Pra gratinar Daqui mesmo Já vou servir o pessoal E já vamos comer Tá bom? Tá bom? Tchau 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 Tchau